O filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, assim como o pai, também já está na cadeia. Ele era um dos principais alvos de uma mega-operação contra o comércio ilegal de cigarros e se entregou na sede da Polícia Federal. Zé Cabral, como é conhecido, foi transferido para o presídio Frederico Marques, em Benfica, onde vai passar pela audiência de custódia. A Justiça Federal determinou que ele seja levado para o Batalhão Especial Prisional da PM, onde o pai está preso. De acordo com as investigações, José Eduardo Neves Cabral é um dos gerentes da Organização Criminosa Armada e Transnacional, que teria causado um prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões aos cofres da União. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, a quadrilha comprava cigarros com notas fiscais adulteradas. Depois, a mercadoria era enviada aos comerciantes, alguns ligados a traficantes e milicianos. Até o momento, 13 suspeitos foram presos, entre eles, sete policiais militares e um federal. R$ 400 mil em espécie, além de veículos de luxo, joias, celulares, cigarros e computadores, foram apreendidos. A operação continua. 14 pessoas estão foragidas.